E voltamos com mais Total War Three Kingdoms. Caramba, no vídeo passado a gente tomou a cidade aqui, né, Anping, e... Olha o que que apareceu aqui, mano. Olha esse babaca aqui. É incrível, né, como a gente derrota um, toma um lugar e aparece outro exército. É impressionante, cara. Eu tô começando a ficar com raiva desses caras. Esses malditos turbantes amarelos. Nossa, eu já tava com uma raiva deles, mas agora tá pior, cara. Minha raiva tá ficando pior, velho. Vamos fazer o seguinte, aqui já era mesmo, não tem o que fazer, a gente vai perder a fazenda. Vamos vir aqui em diplomacia. Acho que tá na hora do nosso amigo Liu Bei entrar em guerra com a gente, né, pelo amor de Deus. É, Liu Bei, vamos lá, vamos propor. Aê, pronto. Entra em guerra com o Zan Jun também, Liu Bei. O Zan Lian que tá do teu lado aí, Liu Bei. O território do Zan Lian é pequenininho, cara. Eu acho que eu posso matar o Zan Lian primeiro. Eu acho que eu posso simplesmente matar ele primeiro, tô aqui pensando. A gente coloca todo mundo contra ele e acaba com ele. Dá pra fazer isso. Bom, eu vou passar, não tenho o que fazer. Só passo o turno e acabou. Ahn, na real, peraí. Será que eu consigo vender alguma coisa pra alguém? Esse cara, ele... Tem pouco dinheiro. Deixa eu ver se eu consigo vender um... Vender um arco pra ele aqui. Ahn, ele não vai querer, né? Será? Ah, dá pra vender por um preço bom, olha. Quando é a gente que vende, é um preço bom. Quando é o inimigo que quer comprar, o preço é ruim. Beleza. Vamos vender pro Talqian agora. Eu não preciso desses arcos nível baixo. Cadê? Caramba, eu vendi... Ah, vendi um só. Vamos vender aqui. Eu tava vendo ali que eles são bem fraquinhos. Ah, 50 só? Ah, toma. Pronto, vendi, acabou. Me livrei de um item que eu só não vou usar, provavelmente. Eu não vou tirar a isenção fiscal daqui, senão vai dar merda. E é isso. Vamos passar o turno e rezar pra dar tudo certo. Já era a nossa fazendinha. Tchau. Convidar pra coalizão? Quem? Pô, mas esse cara tá tão longe, mano. Esse cara vai ajudar em quê? Aê. Liberamos o conselho da facção, é? Só tem o Lubu. Aparentemente, no conselho. Ah lá, mano. Só tem Lubu. Saques de pirata em Bohai. Vamos direcionar os piratas, vai. Eu nem sei pra que que serve isso. Nossa, é do outro lado do planeta e isso nem me ajuda em nada, tá ligado? Tá bom. Vamos pensar aqui. Eu preciso... Aqui vai dar merda, galera. Aqui vai dar merda, tá? Porque, olha só. Eu tenho que me defender, mas ao mesmo tempo... Esses caras aqui, eles conseguem... Eles conseguem subir aqui. Eu tô basicamente cercado. O Liu Bei tá lutando aqui. Tá capturando as coisas e tudo mais. Mas eu tô nessa... Pra onde é que eu vou, tá ligado? Tem esse exército aqui. Tem esse aqui. Tipo, qual cidade eu devo defender primeiro? Não tem meio que uma... Não tem meio que uma ordem. Ahn... Deixa eu pensar aqui um pouco. Produção de alimento ou renda? Acho que renda é melhor. Eu acho que... Eu vou ter que fazer aquelas emboscadas covardes, né? Com os caras. Deixa eu ver se eu consigo recrutar uns caras aqui. Pra esse maluco aqui defender, né? Milícia de sabre. Deixa eu ver a guarnição que tem aqui. A guarnição que tem aqui não é ruim. Ela é boa. Eu acho que o certo é só recrutar uns carinhas aqui. E ficar com esse pequeno grupo aqui, mano. Que não tem o que fazer não, cara. Não tem muito o que fazer aqui, cara. Agora, se esse cara aqui vai me atacar aqui em cima, eu não sei. Agora eu tô naquela dúvida mortal, cara. Puta que lá merda, cara. Esse jogo tá muito troll. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá pra perto das árvores. Vamos ficar aqui no... Na emboscada. Que talvez a gente consiga se defender de um ataque inimigo bem... Bem fácil se eles vierem pra cima, hein? Vamos lá. Vamos passar mais uma vez o turno. Primeiro tem que... Pegar uma pesquisa aqui. Ordem pública... Acho que a ordem pública vai ser muito útil pra gente. Ordem pública vai ajudar a gente nessa... Nesse negócio de manter... Manter a alíquota alta, né? Vamos deixar desse jeito e vamos passar. Ok. Não me detectaram. Isso foi engraçado. Isso foi engraçado, mano. Os caras foram lá pra cima. Eles não me detectaram. Eles passaram por aqui... Direto. E eles não detectaram o meu exército aqui. Eu acho que eu vou meter um cerco aqui. Eu vou meter o louco aqui. Faz aquele cerco doido, né? Passo o turno mais uma vez. Tinha gol! Eu não sei se os caras vão vir pra cima. Eu acho que eles vão... Eu acho que eles vão continuar a rota deles. Se eles voltarem... Se eles voltarem, não vai ser muito inteligente recuar, né? Cadê os caras aqui, velho? What the fuck? Cadê o exército do Liu Bei? Cadê o exército do Liu Bei, cara? Liu Bei foi derrotado? Pera aí. Meu, que loucura. Os caras foram derrotados. Eu vou dar acesso pra... Pra criminosa. Pra Zen Diana. Vou dar acesso pra ela passar aqui. Pra ela poder vir derrotar os caras. Não sei onde é que tá o exército dela, mas se eu ajudar ela... Ela consegue acabar com os caras pra mim. Pronto. Pode passar, desgraçada. Não sei onde você tá, mas... Talvez se ajude aqui. Aqui tem uma guarnição bem mais forte vindo aqui. Eu queria ter mais um... Uns personagens aqui pra fazer a defesa. Mas esse exército aqui... Mas a guarnição vai ser o suficiente pra defender. O problema é aqui, mano. Vamos fazer aqui uma... Um comerciante de alimento pra ganhar uma renda boa. Preciso de renda. Diminui a alíquota, porque não precisa mais. E, cara... É isso. Vamos ver se a gente consegue fazer esse cerco aqui. Filho da mãe voltou, cara. Tá bom, a gente vai lutar, então. Vamos ver o campo de batalha. Ele voltou, ele desceu tudo. Vamos acabar com ele, galera. Vamos lá. Bom, os reforços virão por ali, né? Eu acho que o ideal aqui... É a gente atacar... Atacar os inimigos rápido, né? Vamos vir rápido aqui na frente. Já vem rapidão aqui. Antes que cheguem os reforços inimigos ali, a gente tem que tretar. E eu vou usar o Lubu, obviamente. E o Liu Chong pra sniper generais. Cadê vocês, mano? Cadê os inimigos? É foda, mano, quando não tem inimigo no mapa. Opa! Tá, vem aqui. Lubu! Ei, meu Deus do céu. Que traveira. Ei, que traveira fudida. Tu clica no ícone do cara e dá uma travada. Isso é muito estranho. Vamos lá. Deixa a personagem aqui defendendo. Liga aqui, tiro. Vamos lá. Quem eu mato aqui? 4, 3, 4. 4. Rapaz. Vou atirar nela. Vou atirar nela. Enquanto isso, eu vou usar o Lubu pra meter porrada nos caras aqui. aqui da frente. Usando as unidades de elite dos caras. Meu Deus, fui... Ah, pararam meu charge, cara. Parece que o Liu Chong não tá conseguindo fazer o estrago que ele sempre faz, não. Tá meio difícil dessa vez. Beleza, acertei aqui. Acho que eu vou matar os arqueiros. Vou farmar um dano com o Lubu. Vou farmar um daninho. Encher aqui o dano dele da passiva. Daqui a pouco o Liu Chong vai poder... usar os ataques mais fortes dele de novo. Enquanto isso, eu vou ficar snipando os caras aqui pra ver se eu mato eles. Vai, Lubu. Não botou pra correr ainda. Botou pra correr. Nossa, olha isso, cara. Esse cara não consegue. Vou atirar na mulher. De novo. Atropela. É um atropelo insano, né? Eu vou bater nos caras aqui enquanto... Sai, moleque chata. Não fica me batendo, não. Nossa, ela tomou muito tiro. Será que eu consigo fazer ela fugir? Quase que o Liu Chong matou ela, cara. Acho que eu consigo matar ela, hein? Acho que eu consigo derrubá-la. Nossa, o Lubu não ataca, cara. É impressionante. É impressionante o personagem, ele... O personagem não ataca os caras direito. Dá lá, Lubu. O dano em área. Nossa senhora, o exército de um homem só, galera. Pujam! O demônio chegou! Trema, China! Vou matar todos esses foras da lei. Todos esses voluntários camponeses. Vai morrer tudo. É assim? É isso que vocês ganham por enfrentar o temido Lubu, seus otários. Vai nessa. Vai enfrentar o Lubu, trouxa? Dá pra duelar? Nem vale a pena, né? Voltou pra duelar aqui e morreu. Vamos voltar aqui que eu não quero cair do cavalo não, mano. Eu caí do cavalo aqui, acho que eu vou morrer. Volta. Não, não vou duelar com ninguém não, sai fora. Vou bater nesse maluco aqui, ele parece ser fraquinho. Usa o dano em área aqui. Usa! 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 Usa, Lubu! Mano! Aê, usou! Tá aqui la merda, cara. Tem que ficar pedido. Tem que ficar se humilhando pra ele usar a habilidade. Duelar com esse cara vale a pena? Eu vou duelar com ele, vai. É o Liu Chong que tá duelando. Não é a... Não é a outra personagem. Mas como a força do cara tá escrito que é irrisória... Talvez valha a pena duelar. Eu tô com medo desses caras me derrubar do cavalo, mano. Se o Lubu cair aqui, ele tá morto. Beleza, derrubeu os caras aqui. A gente tá ganhando. Bem ou mal, a gente tá ganhando aqui. Vamos voltar aqui. Não fica preso, não fica preso. Não fica preso, Lubu! Vamos voltar! Usa o especialzão. Pronto! Pronto, expulsamos um cara aqui. Vamos expulsar mais um. Aê! Expulsa esse outro fanático aqui. Sai, sai, machadeiro, sai. Esses machadeiros são fortes. Eu não confio não, galera. Eu não confio no Lubu pra enfrentar esses caras não. Ele vai apanhar. Ahn... Acho que dá pra acertar por trás aqui. Não dá pra acertar. Essa gangue de lanceiro dá pra acertar? Eles vão me derrubar, mano. Vamos ver. Nossa, não pegou ninguém. Não matou ninguém, Lubu. Parabéns. Vamos matar esses... Ih, caralho! Pronto, já recuo aqui. Oh, nas costas. Nas costas. Dano em área. Pronto, já prendemos aqui. Já vimos quem é o elo fraco da cadeia alimentar aqui, galera. Nas costas. Eu vou fazer fugir, maluco. Fugiu. Maravilha. O Lubu sozinho mata a ele. Vencemos o duelo do Liu Chong. Cara, o Lubu sozinho acaba com esses caras, velho. Recuso essa merda de duelo. Pronto. Dá um porradão. Eles não fogem, mano. Esses aqui são fortes. Vamos lá, Liu Chong. Snipe esse chefão aqui. Quase que ele matou o cara. O cara até usou fumacinha de ninja ali, ó. Usou aquela fumacinha de Power Ranger pra sumir. Pega aqui nas costas. Corre pra cá. Tem que sempre correr, maluco. O Lubu não é... Não é o herói. O Lubu precisa ficar mais forte pra poder peitar esses caras aqui. Ele tá nível 7 ainda. Quando ele tiver a habilidade de paralisar todo mundo, o olhar do dragão, aí fudeu. Aí a gente acaba com os caras. Mas por enquanto... Morram, machado. Esses caras são imortais, né? Agora que eu me lembrei. Esses são os caras que a gente tenta destruir e não consegue. Fica sobrando um. Vamos lá, porrada em área. Boa. Boa. Vai fugir todo mundo. Conseguimos. Só vão ficar os mais fanáticos. Os caras que nunca fogem da batalha. Vai ficar os proponentes da paz. Esses caras aqui. Vamos sniper eles com o Liu Chong. Vamos ver se funciona. Cara, os caras tem 100 de moral, mano. Isso é ridículo, cara. Nem o Liu Chong tira a moral deles com a habilidade. Essa habilidade do Liu Chong tem o poder de arrancar a moral do inimigo. Nem assim. E mais uma vez a gente ganhou uma batalha com o Lubu solo, né? Isso é muito engraçado. Que ela foi durante o dia e morreu bastante das unidades inimigas, né? Talvez a gente vá aniquilar os proponentes da paz. Aí não vai ter proponentes da paz pra lutar. Pronto. Já cai aqui. Vamos lá. Pum. Meu Deus do céu. Vai lá, Lubu. Cycle Charges. Circula aqui. Nas corrostas. Meu Deus do céu. Como isso é chato, cara. É aqui também, Liu Chong. Mata aqui, Lubu. Será que... Não dá dano isso aqui. Droga. Apesar de que eles ficaram com debuff. Não sei se... Eu não sei se acerta, não. Acho que é só atropelar mesmo que vale a pena aqui, ó. Mata logo. Porra, não acerta. Meu Deus, cara. Ah lá, cara. Peraí, não. Tá de palhaçada. Beleza, matou, matou. Vou sniper. Vou sniper esse cara. Morreu. GG, mano. Caramba. Campo de batalha inteiro. Só do Lubu. GG. Dizimamos o idiota, mano. Sobrou... O quê? Nossa, 42 fortitude. Cara... É aquilo, né? É... Esses caras são como... Arco composto me dá. Ah... Sábio confuciano. Eu quero. Superintendente. Ah... Não... Não sei se eu quero, não. Ah... Vai embora. Dinheiro. Ok. Acho que a gente pode só tomar... O quê que é isso que a gente ganhou? Cinturão de seda. Menos manutenção pra cavalaria de corpo a corpo em toda facção. Acho que isso aí tem daqui, né? É... Vamos fazer o seguinte. Chance... Vamos remover isso aqui. Aê! Diminuiu o custo das cavalarias que a gente tá. Eu acho que eu não preciso lutar isso aqui, né? Vitória incontestável. É nossa. GG. Mais uma superintendência dos turbantes amarelos sendo tomada por nós. A nossa renda aumentou muito agora. Ah... Nossa, eles têm tanta coisa aqui que a gente tem que mudar. Ah... Comércio... Tem muita coisa aqui que tem que mudar, mano. Poder molir isso aqui. Isso aqui vai ficar. Isso aqui fica também. Vai virar correio. Cara, é o seguinte. É... Agora... Agora a gente vai começar a ter um aumento aqui da... Da renda... De maneira boa. Porque antes tava uma merda, né? Já dá pra recrutar um segundo carinha aqui na defesa, né? Eu queria recrutar o... O... Lúdium. Caramba, falta três de dinheiro. Olha isso, galera. Centro... Deu mil trezentos e cento... Deu mil trezentos e cento e três. Falta pouquinho. Ah... Vamos ver se a gente consegue. Talvez a gente consiga... É... Com diplomacia... Um dinheiro. Vamos negociar aqui com... Sal, sal. Sal, sal tem grana. Sal, sal. Você quer uma armadura boa? Armadura não, né? Deixa eu ver. Você quer um cavalo? 2.2. Eu não preciso de muita grana, não. Eu precisava só de pouca grana. Nossa senhora. Olha isso, cara. Tá bom. Já tá bom de grana já, sal, sal. Sal, sal. Ok, vou recrutar aqui o nosso aliado. Ah, não dá. Ele tá numa tarefa, beleza. Vamos tirar ele da tarefa, então. No próximo turno, ele volta e a gente recruta ele. Ou já dá pra recrutar nesse aqui? Não dá. Tem que esperar um turno, né? Ele vai ser o cara que vai ajudar esse exército aqui a defender o lugar. Eu agora acho que tem que só esperar, só. Se esse cara aqui vier me atacar... Eu vou ter que me defender do melhor jeito possível. Não tem outra forma de se defender. O exército é bom aqui. Porradaria vai estancar aqui. Isenção de imposto não vale a pena. Porque a gente perde comidinha, porra. Vambora. Vamos avançar aqui. Ou, peraí. Peraí. Será que eu posso dar upgrade... Eu vou ficar sem grana? Eu queria dar upgrade na... Na comida 2000. Não, 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 não. Melhor é guardar. É melhor é guardar, porque... Aqui talvez eu pudesse dar upgrade aqui. Vamos ver. Vai sobrar... 1400. Vai ganhar 1020. Vai sobrar um dinheirinho pra recrutar o cara. Vamos passar o turno. Caramba, hein? E o Liu Bei, mano? Peraí. Ah, o Liu Bei voltou aqui. O Zhang Fei tá aqui. Mas cadê o Liu Bei? E o Guan Yu? Será que morreram? Ahn... O cara quer... A pessoa quer se juntar com a alisão, mas ninguém quer aceitar ele. Ninguém me atacou, cara. Ahn... Mas o bandido... O Zhang Yang entrou em guerra com os caras. Uai? Uai... Peraí. Filho da mãe! A Shen Ji-Wan ficou ferida. Ahn... É de enorme bravura entre suas tropas. Um de seus generais cavalga corajosamente para ajudar um amigo que está à beira da morte. No caminho sofre muitos golpes para defender o companheiro. No fim das contas, você repensa tudo que viu e ouviu. Porra! O Lubu e ela agora são... São amigos. Que merda, mano! Não que o Lubu e ela são amigos, né? Mas que... Mas que ela e o... Quer dizer, ela e... Esqueci o que eu ia falar. Não que o Lubu e ela são amigos, mas que ela e eu agora estamos putos um com o outro. Tá, vamos recrutar agora esses caras aqui. Eu vou mandar embora esses espadachins. Vai embora. E eu vou deixar três espadachins e três lanceiros. Esse vai ser o nosso exército de defesa aqui, mano. Esse vai ser o nosso exército de defesa. Vai, vai ser. Deixa esse maluco aqui. O que eu tenho para usar aqui para você, maluco? A gente não tem nada de bom para usar para ele, né? Campanha, movimento. Acho que isso aqui é bom. Acho que eu vou colocar ele como comandante. Deixa eu ver aqui. Esse aqui permite batalha noturna. Mas e ele como comandante? O que ele permite? Ahn, quase tudo, né? Beleza, a gente tem um exército para se defender desses babacas aqui. O avanço agora vai ser contido por causa da merda do personagem que se feriu, né? Droga. Ahn, o que eu construo aqui? Vou fazer um mercado aqui. Um correio aqui nessa merda. Ahn, eu posso tomar esse lugar ali de peixe. Acho que vai ter uma defesa boa aqui. Os caras estão tão fraquinhos que eu consigo tomar esse lugar aqui. Vamos direto. Vitória é incontestável. Eu não quero perder ninguém, cara. Eu não quero perder ninguém. Aí é foda, né? Vamos lutar para a gente não perder os caras. Vamos botar a batalha noturna. Salva. E vamos iniciar. Aê. Como é que eu vou fazer isso aqui? Vamos lá. Eu posso simplesmente tacar o lubu lá no meio, né? Eu acho que eu vou só meter chuva de flecha, mano. Eu vou... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Meter um exército aqui bem grande aqui. Deixa eu ver aqui. É, vai ser isso mesmo. Vambora. Mete chuva de flecha aqui. E, na real, os cavalos poderiam vir junto com a gente, né? Os cavalos poderiam vir junto com a gente. Ou junto do Liu Chong. Acho que junto do Liu Chong é melhor. E o lubu sozinho. Talvez nem precisasse lutar aqui. Do jeito que eu estou pensando. Talvez só se a gente invadisse na porra louca, valesse a pena. Vamos passar fora aqui do range das coisas. O Liu Chong vem pra cá. A gente tem escudo. A gente vai apanhar bem, menos. Vambora. Puts. Eita porra, a torre está acertando o lubu, velho. Eu não quero que a torre... Eu não quero que a torre acerte o lubu, cara. Nossa senhora, eu vou perder muita vida no processo. O lubu vai morrer. Eu vou entrar direto. Eu não vou... Eu não vou ficar lutando, não. Pronto. Passei direto aqui. Talvez eu não vá tomar tiro mais. Olha como a noite é muito melhor, cara, de lutar. Porrada no chão e... Bom, já foge um, já. Ataca aqui. Nossa, a noite é muito melhor, cara. Não precisa se preocupar com nada aqui. A vida do lubu desceu pra caramba, hein. Por causa das torres atirando em mim. Vai, lubu, mata esses caras. Pronto, fugiu. Fez fugir. Fez fugir, tá bom. Que era o mais importante. Beleza, vai acabar aqui. Ataca pelas costas aqui. Faz os desertores vazarem daqui. GG. Conseguimos, mano. Se eu tivesse delegado, talvez... Talvez as unidades teriam perdido muita vida. É uma possibilidade que eu não ia querer correr o risco. Pronto, acabou. Eu não ia querer correr o risco de perder vida com todo mundo. Só com o lubu tá bom. Ok, nosso porto pesqueiro. É nosso. Deixa eu ver aqui. É, o porto é nível 3. Pra nós, pra eles, era nível baixo. O porto. Nossa, ela o pôr de nível? Não tinha ideia que ela tinha o pado de nível. Determinação inexorável. Percepção. Não sei se eu pego... O que que eu pego aqui, mano? Reflexão aprimorada. Isso não é bom. Dando perfurante à distância pro meu exército e cadência ao comandar. Eu acho que eu vou pegar a percepção. E aí eu pego o zelo. Aí eu buffo as unidades dela. Acho que... É, XP. Como o XP foi dividido por exército, ela o pôr de nível. Atacar aqui talvez fosse uma boa ideia também. Mas aqui tem guarnição mais exército, né? E eu só tenho um general aqui. Não tem o lubu, né? Aqui não temos um lubu pra poder lutar, né? Se tivéssemos um lubu pra poder cair na porrada... Quem sabe se não valesse a pena. Mas o tanto de flecha que tem nesse exército aqui talvez fosse valer a pena. Hum... Nosso arqueiro. O negócio é brabo, né? Talvez... Talvez fosse valer a pena. A mulher tá ferida. Vamos esperar mais um turno e ver o que a gente faz. A gente avançou até aqui. A gente rasgou os caras aqui, ó. Agora a gente cercou os caras que a gente vai peitar aqui. Que vai descer por aqui e tomar cidade pra gente. O Zan Lian tá fraco. Ele é o irmão mais fraco. Ele tem só esse território aqui e aqui. E um pedacinho de terra bem aqui. Que é o que eu posso tomar. Ou os outros caras podem tomar. Por que que não tem ninguém tomando um pedaço de terra dele ali? Vamos ver aqui. Eu queria chamar esses caras. Eu queria convidar esses caras pra... Pra se juntar a coalizão, mas não tem como, né? Deixa eu ver. Ah, ele aceitou o Tal Kian. Aê! O Tal Kian aceita. Vamos colocar ele em guerra com os caras aqui. GG, mano. Porra, cara. Porra, Tal Kian. Porra, cara. Vamos botar ele em guerra contra todos os outros aqui. GG, mano. Guerra. Quem mais poderia se juntar a nós? O Liu Bei tá aqui na dele. Coitado. Não tem nem o que fazer. Ele tá bem fraquinho. Eu quero alguém perto ali, ó. A bandida. A Zen Jiang. Será que ela se junta? E a bandida? Pelo amor de Deus. Oferecer tributo? Não, não vou oferecer nada pra você, não. Vai se fuder. Beleza. Vamos só esperar agora um pouco o turno, até nossa personagem se recuperar aqui e ver o que a gente faz. Vambora. Ah, ele quer convidar um cara pra coalizão. Ah, eu vou aceitar. Ah, Machado de Madeira é seu. Caramba, os caras querem convidar um montão de gente pra coalizão, velho. Eu só vou aceitar porque esses caras estão do lado do Yuan Shu. E ele é meu inimigo. Maldito inverno, hein? Que maldito inverno, hein? Porra, do nada inverno, cara. Vamos aumentar a alíquota. O que que a gente ganhou aqui? O que que a gente ganhou aqui? Magia militar. Ok. Eu... Cara, isso me deixa com tanta raiva esses inimigos aqui ficarem parados ali. Eu vou cercar eles. Eu vou cercar esses caras. Cercando eles, eu acabo com eles. Eu poderia vir aqui atacar essa mulher aqui. Tomar essa cidadezinha aqui. Mas não vale a pena. Olha... Olha o tanto de... Porra, o Zang Ball tá ali no final, cara. Ah, jogo. Porra. O certo é tomar as coisas dele antes que... Antes que ele fique mais forte, né? Olha... Olha a guarnição dele poderosa aqui, cara. A guarnição do cara tá, tipo, muito, muito forte aqui. Será que ele chega aqui? Ele chega até aqui, cara. Ai, que desgraçado. Ohai! Vamos construir um negócio aqui. Um templo confuciano aqui. Ou a gente constrói uma... Uma patrulha. Negócio militar aqui. Aí é foda, né? Vamos construir um altar confuciano aqui. E... Eu quero tomar essa cidade aqui. Já que eu não vou conseguir tomar o lugar que eu quero aqui. Ih, essa mulher tá subindo aqui? Eu acho que eu derroto ela, hein? No próximo... Se ela atacar ali, eu derroto ela. Tenho quase certeza. Eu acho que tem um outro exército vindo por aqui. Bem por aqui, por esse lado aqui. Escondidinho. O foda é eu querer sair daqui e me ferrar, né? Pegar uma emboscada fodida. Impacto de não agressão com os filha da puta aqui do lado. Nada disso. Eu vou só... Acho que eu vou só passar o turno e ignorar que esses caras estão aqui andando que nem uns desgraçados por aqui. Vamos passar. Ah, chega de gente, né? Pelo amor de Deus. Rapaz! Olha isso, cara. A gente ainda tá vivo aqui. Ela... A personagem desceu aqui. Vamos acabar com ela. Vitória incontestável. Acabou. Não deixa viva. Se deixar viva, a gente tá ferrado. Estratégia do não sei o que. Esse livro é bom. Esse livro é muito bom, não é? Mas eu tô precisando de dinheiro, cara. Tá, me dá esse livro. Eu podia liberar ela, mas o livro é tão bom, cara. Agora que eu vi... Ahn... Eu vou ter que tomar essa cidade aqui no... Próximo turno. Vai levar dois turnos, cara. Sacanagem, né? Vamos ficar aqui. Próximo turno a gente toma essa... Toma a iniciativa, né? De fazer o cerco na cidade ali. Vamos diminuir a alíquota, porque acabou o inverno. Cadê? Dá pra diminuir o... O tanto que esses viados andam aqui, né? Acho que eu vou fazer isso. Pronto. Prejudica aqui os caras. Vai andar bem pouquinho. E o cara não me atacou. É engraçado, né, cara? A gente parado aqui. Nada do maluco atacar. Caraca. Eu acho que a gente até... Vamos vir pra cá. Vamos vir aqui. Vamos ficar invisível aqui. Talvez no próximo... No próximo turno ele nos ataque. Mas eu não vou conseguir lutar com ele nesse vídeo, não. Vou ter que lutar com ele no próximo vídeo, galera. Cadê, 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 cadê? Menos corrupção. Não, não tem indústria. Indústria. Influência de comércio. Eu acho que eu vou pegar... Tem umas coisas importantes pra pegar aqui, cara. Tipo, influência de comércio é muito importante. Vamos pegar renda de comércio, vai. Que é importante também. A gente ganha um dinheirinho a mais. E vamos passar o turno. Espera, vai revoltar aqui, velho. Pronto, isentei de imposto. Caramba, achei que fosse revoltar. O foda é que a gente fosse sem comida, cara. Aí é foda. Aí não pode, né, jogo? Aí não pode, cara. É, diminuir a alíquota. Putz, diminuir a alíquota faz revoltar de qualquer jeito. Não tem como. Aqui vai revoltar de qualquer maneira. Acho que eu vou deixar revoltar. Não tem problema, não. Deixa revoltar essa merda aí. A gente segura de qualquer maneira. Vamos passar. Hum, galera. Eu aqui... Olha esse item. Chance de bloqueio contra projeto pra cavalaria corpo a corpo. É um item bem foda, né? Deixa eu tirar isso aqui. Ordem pública pra todo mundo. Munição pra arqueiros. Eu vou tirar. Vamos colocar isso aqui. Munição pra arqueiros não é uma coisa que eu... Que eu tô afim. Os caras sumiram aqui, impressão minha. Cadê os caras que tava aqui? Eu tô com medo de vir pra cá e ser emboscado. Agora o jogo me... Agora o jogo me trollou bonito, mano. Agora o jogo deu aquela trollada... Aquela trollada hard na gente, né? Vamos lá, cerco. Vitória acirrada. A gente não vai fazer esse cerco nesse vídeo, tá, galera? Vai ser só no próximo vídeo. Enquanto a esse lugar aqui... Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Ah, conseguimos. Pensei que o cara fosse estar aqui, mano. É nosso. Tomando esse lugar aqui, a gente expulsa o desgraçado daqui. Não tem mais ninguém pra encher o nosso saco aqui, não. Talvez o inimigo tenha vindo direto pra cá. Pra cidade do cara aqui. Quem sabe, né? A gente não tem como saber. Bom, eu vou encerrar por aqui. Esse episódio não foi tão ruim, não. Eu sei que ele fosse ser... Difícil. Que a gente ia apanhar que nem uma prostituta. Mas até que foi fácil, mano. No próximo vídeo a gente vai estar tomando essa cidade aqui. Tem um exército enorme aqui. Enorme, assim, só em número, né? Porque aqui tem o Tao Qian, que é o velho. Ele tá subindo pra nos ajudar. Isso é muito bom. Tem que declarar guerra contra os turbantes amarelos também. Eu tinha me esquecido. Vamos fazer isso agora. Os turbantes amarelos estão aqui. Revolta. Ah, não tem diplomacia com a revolta dos turbantes amarelos. Beleza. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. Esse episódio foi tranquilo. Teve umas batalhas legais. O Lugu arregaçou. E... Tchau.